Já vamos chegando aqui no currado do nosso amigo Fábio Vaqueiro representando São Sebastião A pegada é segura, meu amigo Olha aí, boiada primeira de luxo Do nosso amigo Fábio Vaqueiro e já tem o nosso amigo Osias, como é o nome dele? Josias Josias Vaqueiro, o homem é diferenciado, olha Tá cada nuvia ou na boa? 10 nuvia 10? 10 nuvia, pessoal, aí, olha Primeira de luxo só quem tem aqui, olha E no preço bom? Os homens tem preço bom e qualidade, menino E o preço tá de quanto? 2.150 2.150 Homem que tá bom demais hoje, hein? Hoje é promoção de carnaval mesmo Quando ele disse que abre promoção, abre mesmo Olha Olha que coisinha é esta aqui Diferenciada Tacada no dia Eita, pessoal Vem pra cá pro nosso amigo Fábio Vaqueiro Comprar coisa boa Que é primeira de luxo Fábio, deixa eu não pagar contato aí Pra galera ligar pra tu e comprar logo tudo É isso aí, entra em contato com nosso amigo Fábio E compra essa boiada testada Valeu, meu amigo Que obrigado, boas vendas Diga, estamos vendendo agora Vamos vender agora, diga Olha, pessoal Boiada primeira de luxo aí Do nosso amigo Edirado Pai do Fábio Olha Só no rio aqui Primeira de luxo, olha E nosso amigo Tonho aí Passando por aqui Depois vou lá Tá se pedindo a como aí, Edirado? Oxe, dois mil e cem E tá a promoção, meu Deus do céu Olha Vixe, meu pai do céu A promoção chegou agora aqui no currado de Gado de Campo Grande Nossa amiga Antão e Prachete já tá por ali Olha a moleza é essa Venha pra cá comprar coisa boa Só tem aqui No currado de nossos amigos Aqui Vende e troca por dinheiro Você é diferenciado Valeu, meu amigo Edirado Te obrigado, boas vendas Vira de luxo aqui chegando no currado Nosso amigo Tonho Representando o Fira Grande Vou sim Ah, meu Deus É só você atalhar aqui esse ferrão Que aqui pelo jeito a pegada é diferente Olha Primeiro é de luxo Olha a nossa amiga ali Que acompanha nosso canal Já tão por aí Olha Chama, meu amigo Tu tá se pedindo a conta Essa amarelinha aí Só ele Três e trezentos amarelinha Três e trezentos amarelinha Olha Três e trezentos amarelinha É o mesmo preço, ó Três e trezentos amarelinha A dois e quinhentos Olha, no preço A dois e quinhentos os brancos Chama, menino Chama Eita, quem tem preço bom aqui Nosso amigo Tonho É o Tonho de Feira Grande, menino Vem pra cá Olha ele aí, ó Primeira de luxo Valeu, meu amigo Te obrigado, boas vendas É um feroz É um feroz Show Olha lá, compra gado E manso, olha Olha, pessoal O gado do nosso amigo Aloysio Nosso amigo reatestado O homem é diferenciado Olha Pois é isso, menino Aqui, ó Na feira de campo Grande Alagoza Tá te pedindo a como, Aloysio? Oi, meu amigo Pedindo a como aí Essa boiada Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Nossa amiga Aloysio Isso é atestado, é Eu assisto sempre, cara Na semana Olha aí, ó Seis mil Seis mil É primeiro, vai Olha Coisa boa aí Olha aí Nossa amiga aqui Que acesse direto, né? José Renato José Renato Da rua Bondeu Foconério Eita, aí, ó Esse é atestado mesmo Acompanhe o nosso canal Chama na bota Chama na bota E manda boi Eita Valeu, senhor Aloysio Olha a bezerrada Do nosso amigo Atestado aí, ó Pedindo a como aí A boiada Dois trezentos Dois duzentos Dois trezentos Dois duzentos Pessoal, ó Primeira de luxo Quanto? Olha Coisa extra Tem de todo o preço aqui Vem pra cá Pra Campo Grande Alagoas Comprar coisa boa Primeira de luxo Encontra aqui na feira De gado de Campo Grande Viu? Aqui é o currado Do nosso amigo Zé André O homem é atestado Ele não gosta não Já apareceu É do meu irmão É do meu irmão Ele não gosta não O que é teu irmão? O outro Eu tenho três É o É o Tiago E é? O outro é o Tiago Mas o Tiago Não se encontra Só encontra o Zé André Olha É boa Sua boiada é testada Primeira de luxo Extra Olha pessoal Cada bezerrão bom Vamos pro próximo Pra ver se ele tem gado bom Olha ele ali Já vai vender o gado agora Com o reguinho desaparecendo Olha aí Aí não tem reguinha não Que é pra provar mesmo Como é que vende? Se não se amostra Ela fica com vergonha Com uma tutagem Pra se amostrar na televisão Eu diga ele Olha E vai até pra Estados Unidos aqui Aqui é diferenciado Olha coisa extra E o preço? É R$4.800 R$4.800 Vem pra cá Comprar coisa boa Nossa amiga Edivane Um homem é testado Quem é esse aqui? Seu Elias Olha nossa amiga aqui Seu Elias aí Eita Homem diferenciado Isso aqui é família dele também Olha Aí os homens aqui É tudo diferenciado De gente boa Cadê o vaqueiro? Olha o vaqueiro Chama na bota Valeu Edivane Obrigado por venda Valeu Bora meu amigo É diferenciado Nosso amigo Luiz Só com coisa boa testada É desse jeito E é desse jeito Ó No partido E um e um Seu caba de velho É também É tudo na primeira linha A R$2.500 Olha Tem R$2.500 A R$2.500 A R$2.500 Que tem preço é aqui Meu padrinho Císsimo Agora aqui tá barato E ainda tem um pônei No meio pra vender E o cavalo vende? Vende Quanto é? Dá pra vender por R$4.500 R$4.500 É mais cara Porque já tá riado Olha Olha É pônei Bem mansinha Olha Ainda tem preço O homem tem preço Bom em qualidade Menino Olha outra boiada aqui Ninguém sabe Quem ser dele Aqui não é dele não É do Luiz não Do Luiz só é esse Chama na bota E manda boi menino Aqui é o canal A vida não se faz Na diferença Vem pra cá Comprar coisa boa De luxo Valeu meu amigo Tá negociando Deixa ele negociar Vamos pro próximo Olha Primeira de luxo Gado bom de primeira qualidade Tem aqui no currado Nosso amigo Como é o nome? Givaldo Eu vou decorar o nome desse meu amigo Eu gravo ele todo dia É na feira da Arapiraca É na feira de Campo Grande Quem quiser boa vem pra casa Quem quiser boa vem pro currado Nosso amigo Givaldo Com o homem tem Olha Agora é só Onde é que vocês arrumam Essas coisas primeiras de luxo Aqui na região mesmo Aqui na região é boa Tem chave Olha Nosso amigo desenrolado aqui Os homens das cordas Olha Pra amarrar essa boiada Coisa boa tem aqui Coisa boa tem aqui De luxo Primeira de linha É mesmo É da coligação Isso aí já tá bom E o preço? R$ 2.450 Hoje é promoção R$ 2.450 Pessoal Promoção Olha De carnaval E o nosso amigo Fábio Já tá ali esperando Olha Quanto é a vaca? A vaca é parida por R$ 5.800 R$ 5.800 Primeira de luxo Tá baratinha assim Porque Boa Olha Promoção de carnaval Olha Amigo Obrigado Boa venda Quem tem corda é aqui Olha Filho de Ozeia Ozeia das cordas Você tem coisa pra laçar Essa boiada todinha Tem pra laçar E pra laçar Amarrar Valeu Amigo É isso aí Vamos desenrolar O gravador rapaz Chama menino Eita bicho diferenciado Aqui nosso amigo Léo da menina E nosso amigo lá de boa sorte E o vaqueiro E o vaqueiro mirem É o Alas do gado É o Alas do gado é Olha Nosso amigo Alas do gado Aí representa E o Nicola vaqueiro Nunca mais tinha vindo o Nicola vaqueiro Homem tem que vir todo sábado E essa boiadinha Pedindo é como Qual é a nuviona Essa preta Olha Três mil E a nuvinha Dois quantos Dois e quatrocento Dois e quatrocento Olha Primeira de luxo Olha Ainda tira o fretinho O caminhão O homem é desenrolado Aqui é o currado Do nosso amigo Léo da menina Valeu Obrigado Boazenda aí Olha Boiada primeira de luxo De quem é a boiada E aí beleza Pedindo a como é esse boi A três mil reais Olha só Três mil reais O boi aí Top viu Diferente dos iguais Quanto é esses menores É não A mil real Promoção da porra Nossa amiga Teixada ali Eita promoção A mil reais Aí É promoção De carnaval Os caras vêm promoção Olha Bichão arrumado Agora o cabrecho Tá comendo Até o Fucilheiro Já Mil reais Veja aí Esses bichinhos Olha Im pelota Mil reais Vem pra cá Promoção tem aqui Estão negociando Pessoal Ali olha Mais malandro Do que o outro Amiga testado Diferenciado Diretamente De seu Sebastião Chama na bota E manda Oi menino Olha Hoje a promoção Tá aqui Olha Aqui é o lugar Que tem promoção Olha Promoção de carnaval Olha Pedindo Pedindo a como Aí 7 mil As duas Eita Preço Bom Menino Só encontra Aqui Menino Olha Nosso amigo Dentro Lá Olha Já chegou Por ali Aí É Valeu Amigo Te obrigado Boa venda Olha Aqui é a manga Do nosso amigo Ozeia da corde Olha ele ali Olha o fio dele Aqui Tem corde aqui De todo tipo Tem E todo preço Olha A bocada aqui É essa Olha Ozeinha aqui Os caras estão conhecendo Ozeia nos vídeos Até o Zé Ramiro Ver você Seu amigo Zé Ramiro Nosso amigo Zé Ramiro É topado É topado Gente boa Gente boa Olha aqui Nosso amigo Zé Ramiro Olha a bocada aqui Ozeinha da corde aqui É vendendo corde De todo preço Tá de quanto Essas cordinhas De 5 35 kg 35 kg Eita porra E os cabrestos 10 reais 10 reais Pessoal 10 5 né 5 Tem de todo preço Aqui Toda qualidade Menino Aqui Aqui é os homens Da corde Quem quiser corde Aqui Vende e compra Eita porra Eita Feroz Olha Tá uns fazendeiros Valeu amigo Te obrigado Fica com Deus Mais tarde Vocês vão se ver Lá no canal A vida no sítio Eita porra